Bom dia, meus queridos! São seis horas e quatro minutos. Sejam todos bem-vindos ao canal Vira Gringa e vamos começar o dia com um pé direito. Vimos a lambança do Lula no dia de ontem. O Brasil se tornou um país mais patético, né? O Brasil virou um circo. Infelizmente nós somos os palhaços. Nós vamos falar sobre a questão do dino. O dinossauro vai ter agora alguns problemas, né? Tem um deputado aí que fez um B.O. contra a agressão. Ele disse ter sido agredido pelo Flávio Dino. O Flávio Dino e seus capangas estavam ali do lado. E também Flávio Dino será denunciado ao Tribunal do AIA. O que que vai dar nesse negócio, Flávio? Tribunal do AIA. E também vamos falar sobre a volta do Duval. O Duval tá de volta aí. O Duval falou algumas coisas. A gente vai fazer uma análise sobre as falas dele, tá bom? Então meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu joinha, dá o seu joinha. Compartilha com seus amigos. Vamos chegar no maior número de pessoas possível. Se você não estiver no nosso Telegram, pessoal, entra no Telegram. Vamos nos unir. Esse Telegram não se preocupa. Você não vai ter nenhum problema lá. Ninguém fica botando coisas erradas, mentiras. É um Telegram totalmente controlado. Só quem coloca postagem ali sou eu e alguns administradores. Ninguém mais. Então não se preocupa. Pode entrar ali que você vai receber suas informações, tá bom? Então entra no nosso Telegram. Vamos crescer esse Telegram. Vamos ver se a gente chega a 10 mil nesse mês. 10 mil pessoas nesse Telegram. Então vamos lá, galera, direto ao assunto sem muito lero-lero. Olha o que tá acontecendo aqui. Vamos lá. Aqui tá as duas manchetes. Vou mostrar pra você. Vou dar uma lida. Flávio Dino vai ser denunciado ao Tribunal de AIA. Ministro da Justiça demonstrou incômodo no Twitter. Então ele ficou incomodado. Você sabe que o Flávio Dino, ele tem sido uma vergonha para o Brasil. Porque pela primeira vez agora no Brasil, nós temos um político, né? O ministro da Justiça é um político. E esse político quer ser ministro da Suprema Corte. Ou seja, esse político quer ser ministro da Suprema Corte. Então hoje o ministro da Justiça, a polícia, eles fazem a vontade do Lula. Por exemplo, quando o Lula disse que o Vladimir Putin não seria preso quando viesse visitar o Brasil, o Dino deveria ter dito, contrariado o presidente e falado, olha, o Lula errou. Não é assim. Nós somos aqui, fazemos parte do Tribunal Internacional. Não é pra falar o que Lula falou. Mas o Dino simplesmente, ele deu uma de um sem braço e ele apoiou o Lula. Por que que o Dino? É porque ele tá fazendo campanha política. Campanha política para o STF. Ele quer ser um ministro da Suprema Corte. É isso que ele quer. Então é por isso que ele tem feito toda a vontade do Lula. Por isso que tem falado que agora a polícia, agora a polícia tá aqui pra cumprir a sua vontade. A sua vontade. A nossa polícia. Por isso que ele chegou pro outro cara lá e falou, ó, dinheiro eu não tenho. Mas a polícia eu tenho. Ou seja, são essas coisas que a gente vê todo dia. Agora, a questão do AIA. E também temos essa aqui, ó. Vamos lá. Vamos botar a questão do AIA aí pra gente ver o que tá sendo falado aí nessa questão. Vamos lá rapidinho. Olha. Flávio Dino vai ser denunciado ao Tribunal de AIA. Senador Jorge Seif anunciou nesta terça-feira, dia 19, que vai denunciar o ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Tribunal Penal Internacional de AIA, na Holanda. De acordo com o parlamentar, a denúncia será por crime de guerra, em virtude da prisão de 1.300 pessoas, 1.300 manifestantes, que estavam em Brasília, no 8 de janeiro. Seif disse ainda que a ação, que será assinaturas de outros membros da oposição, vai mencionar o presidente Lula e o general Gustavo Mendes, ex-chefe do Comando Militar do Planalto. Ainda conforme Seif, o congressista da direita acionarão o Superior Tribunal da Justiça, o objetivo é conseguir um mandato de segurança contra Dino. Isso porque a oposição quer que o Ministério da Justiça entregue imagem das câmeras que a segurança e dê segurança à comissão parlamentar mista no inquérito. Os dados, porém, foram apagados, segundo Dino. Nas redes sociais, Dino se manifestou sobre a denúncia. Tenho recebido uma onda desvairada de ataques, desde as agressões vis até já conhecida a indústria de fake news. Publicou Dino. Claro que mantenho a seneridade e firmeza. Como sempre, além dos xingamentos habituais, chegaram a duvidar se eu tenho conhecimento jurídico. Porém, o ataque mais extravagante é me denunciar por crime de guerra no Tribunal Penal Internacional. Quer dizer que admitem que no dia 8 de janeiro os vândalos estavam em guerra? Contra quem? Contra o Brasil? Isso aqui é interessante porque a denúncia será feita ao Fábio Dino e muitas pessoas falam assim, mas Fábio, essas denúncias, esses tribunais esquerdistas, não vai acontecer absolutamente nada. Pessoal, às vezes, nós precisamos fazer isso com parte do jogo. Lembra você que o Dino, ele está se colocando como candidato à Suprema Corte. Essas coisas podem queimar o filme dele em pretensões futuras. Então, a gente tem que ficar de olho quando essas coisas acontecem e temos que aplaudir. Temos que aplaudir e entender que, olha, está bom demais. Tem que fazer isso mesmo. Então, nós precisamos fazer com que o Fábio Dino veja que ele não está sozinho fazendo o que ele quer. Então, a gente precisa de alguém chegar ali para botar um freio, né? Eu acho que isso é importante para a gente entender. Vamos lá. Olha o que o Duval aprontou dessa vez aqui. Vamos botar aqui o primeiro outro, que já está aqui já. Vamos pegar isso aqui e botar o Duval para o último. Vamos lá. Deputado registra BO contra Flávio Dino por agressão. Rapaz, ministro da Justiça teria empurrado parlamentar de oposição. De acordo com a fala do deputado, de acordo com o deputado que fez as acusações graves ao Dino, ele diz que estava num corredor e, quando o Dino passou, ele mexeu a cabeça assim, tipo... Desaprovação total, né? Aí o Dino foi para cima dele e botou a mão no peito dele, o empurrou. Aí o deputado botou a mão para cima e falou, não me toque. Aí os capangas dele chegou. Ou seja, e o deputado foi, abriu um BO, procurou câmeras, mas não tinha nenhum tipo de câmera ali. Então vai ser, infelizmente, a palavra dele contra a palavra do Dino e aí você sabe como é que é. Mas isso aqui também é bom, porque isso aqui vai mostrando quem o Dino é. Vai mostrando que ele não tem nenhum poder, nenhuma condição de ser um juiz da Suprema Corte. Porque, como eu falei lá no começo, ele é político. Ele é o ministro da defesa político. Fábio, mas ele era juiz, ele era juiz. Depois ele entrou na política e hoje ele é um político. E as pessoas têm que entender isso. Vamos agora ao Marcos Duval. Eu sei que tem muita gente aí que confia muito no Marcos Duval. Eu já falei para vocês, na minha opinião, o Marcos Duval é um tremendo do mentiroso. Eu coloquei o apelido dele faz muito tempo, que é o Pinóquio das Swatches. Mentiu para caramba, falou que tinha o pendrive, falou que tinha provas, falou que tinha isso, aquilo, e nunca teve porra nenhuma. Então, só botou esperança no coração do povo brasileiro, como se ele tivesse algo, e nunca teve. Bom, você que segue meu canal sabe que ele nunca teve, e eu sempre falo isso para você. Mas, não quer dizer que a gente não vai apoiar o Marcos Duval quando ele vai para cima do sistema. É aquela coisa. Até mesmo o carinha lá do Partido Comunista, nós já usamos aqui como exemplo. e estão indo para cima dos totalitários, a gente concorda com ele. Mas eu não concordo com mais nada do que eles dizem. Vamos lá, galera. Vamos lá. O que aconteceu aí nessa questão do Marcos Duval. Estou de volta aqui, mas para deixar claro, no dia 14 de dezembro, o meu partido me colocou na comissão representativa. Na verdade, eu nem sabia que isso existia. A comissão representativa é uma comissão que convoca ministros durante o recesso, encaminha autoridades, requerimentos de informações e tudo mais. Quando houve o fato do dia 8, e aqui eu cheguei no dia 8 à noite, e comecei então a levantar quem poderia ter prevaricado, é óbvio que eu cheguei aos nomes dos ministros, e por isso eu comecei a colocar publicamente quem prevaricou. Uma pergunta para vocês. Agora que o Duval está de volta na CPMI, o Marcos Rogério teve que sair? Responde para mim aí, porque eu vou dizer a verdade para vocês. Galera, eu não assisti nem a CPMI hoje. Foi uma nojeira do caramba. Ontem, né? Uma nojeira do caramba, uma palhaçada. Eu nem assisti. Eu simplesmente caguei. E às vezes vejo pedacinho, vejo alguns cortes, vou lá e vejo um pedaço e tal, mas eu não sei se o Marcos Duval voltou. Quer dizer que o Marcos Rogério está fora? Porque, me desculpa aí, as pessoas que gostam do Marcos Duval, eu acho o Marcos Rogério muito melhor, muito mais capacitado, muito mais inteligente, muito mais lutador do que o que fala mentira aqui. Quem é que está aqui, vai lá. Quem você prefere? Quem gosta mais do Marcos Duval, coloca um. Quem gosta mais do Marcos Rogério, coloca dois. Então, vamos lá, todo mundo na enquete. Um para o Duval, dois para Marcos Rogério. Vamos ver quem é que você gosta mais. Não tem certo e errado, né? Cada um gosta de quem quiser. No dia 8. Mas isso não impede, não anula o fato dos extremistas terem coordenado para fazer invasão e destruição. O que acontece é que o governo, o atual governo, aproveitou, sabendo disso, e falou, deixa acontecer, porque nós assim vamos acabar logo com esses bolsonaristas. Então, não tem culpa de A ou B. Então, está assim, está toda hora todo mundo falando que o governo vai fazer golpe contra ele mesmo e tal. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, ele sim... Aqui, o Marcos Duval, ele matou a charada que eu venho falando há muito tempo e até mesmo muitos de vocês não estão entendendo o jogo. Então, você precisa parar e entender o que o Marcos Duval falou ali agora. Vamos entender. O que acontece? Você teve os extremistas que se invadiram, essas pessoas que estão sendo julgadas agora e presas 15 anos, 17 anos, merecem ser presas, mas não por 17 anos. Mas eles têm que ser presos. Por quê? Porque invadiram. Eles foram os vândalos. Ninguém vai ser preso, entendeu, por anos por causa de vandalismo. É o que eu falei para você. O cara vai lá e destrói Monalisa, que é uma das pinturas mais caras do mundo, ele não vai pegar 17 anos de cadeia. Então, é muito exagero, é muito exagero, é um absurdo. Mas essas pessoas foram os extremistas que realmente entraram e quebraram tudo, que foram os vândalos. Desses extremistas, pode ter que ter muito bolsonarista que seguiu ali a onda e se ferrou também. Porque foi na onda. Não tem sangue de barata, agiu com fígado, acabou se arrebentando. Então, a gente tem que entender isso. Essas são o pessoal que estava ali que tem que ser preso. Então, isso é fato. Aí, do outro lado, o que acontece? A esquerda diz que a direita estava dando o golpe e eles querem insinuar e dizer que a liderança desse golpe era o Bolsonaro. Por isso, o Bolsonaro tem que ser preso. E a esquerda se defende dizendo o seguinte, que esses pessoal de direita, um maluco, eles estão dizendo que a esquerda daria um golpe em cima da esquerda. Então, olha só o jogo de narrativas. O jogo de narrativas. Eles estão dizendo, primeiro, olha só quanta narrativa que você precisa ouvir para você debater. Primeira narrativa. Eles acham que a gente, o pessoal da direita, quer que todo mundo seja solto. Mentira! Nós sabemos diferenciar quem é inocente e quem é culpado. O que nós queremos não é soltar as pessoas que fez o que estava errado. O que nós falamos é que tem gente que não fez nada de errado. Cada um tem que ser julgado individualmente. Eles querem julgar num balde. Botar todo mundo no balde e julgar todo mundo como todo mundo fez a mesma coisa. E não fez. Isso é mentira. Então, esse é o primeiro argumento deles mentirosos. Então, não. Nós não somos para que todos sejam soltos. Não. Nós somos o seguinte. Tem que ser investigado, tem que se individualizar e julgar o indivíduo pelo que ele fez. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Eles começam com essa palhaçada, né? É. A direita é maluca. Eles estão dizendo que a gente vai dar um golpe na gente. A direita nunca falou que o Lula estava dando golpe no governo Lula. Nunca falou isso. Ah, mas a direita vai falar... Aí a esquerda fala que foi golpe. Era um golpe de Estado para pegar o Bolsonaro. O Bolsonaro era a liderança. Não. Também não foi nenhum golpe de Estado. Nenhum golpe de Estado é dado sem armamento. O pessoal não tinha nem cortador de unha. Como é que vai dar golpe de Estado? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o que acontece? O que aconteceu de verdade é o que o Marcos Juval falou. Então, você tem alguns vândalos que entraram ali, tem que ser presos, porque cometeram um crime. Tem que ser presos. Cometeram um crime, tem que ser presos. E aí, o que você tem? Você tem a jogada que muitas pessoas acreditam. O governo Lula, ele viu que esses vândalos iam entrar. Então, ele usou dessa oportunidade para deixar o negócio acontecer, para que ele pudesse terminar de uma vez por todas com o bolsonarismo. Então, entenda, nós não estamos dizendo que a esquerda deu um golpe no governo Lula, a esquerda contra a esquerda. Não foi isso que a gente falou. Isso aí é uma desonestidade intelectual. O que nós estamos dizendo é que pode ter havido uma facilidade, porque alguém facilitou. Alguém deixou acontecer, porque esses acontecimentos levantariam o capital político do Lula. Então, por isso que existe esse questionamento. Deixou para que o capital político dele aumentasse. Vamos lá. Vamos continuar. Com uma decisão monocrática, ele invadiu um gabinete de um senador da República com o motivo de... Aqui ele está falando do Alexandre de Moraes. Por conta de uma fake... Vamos lá. Alexandre de Moraes. Contra ele mesmo e tal. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, ele, com uma decisão monocrática, ele invadiu um gabinete... Vou voltar mais um pouquinho para você ouvir aquilo que ele falou. Você vai entender bem claro o que eu falei para você. Vamos lá. Isso. E falou, deixe acontecer, porque nós assim vamos acabar logo com esses bolsonaristas. Dos extremistas terem coordenado para fazer a invasão e destruição. O que acontece é que o governo, o atual governo, aproveitou, sabendo disso, e falou, deixe acontecer, porque nós assim vamos acabar logo com esses bolsonaristas. Então, não tem culpa de A ou B. Então, está assim, está toda hora todo mundo falando que o governo vai fazer golpe contra ele mesmo e tal. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, ele, com uma decisão monocrática, ele invadiu um gabinete de um senador da República com o motivo de, por conta de uma fake news, porque eu disse lá no início que o Flávio Dino e o G. Dias sabiam o que acontecia do dia 8. Hoje é verdade, mas naquela época que ele botou no inquérito como se fosse uma mentira minha. Bom, a questão do documento sigiloso da ABIN, ele colocou como se eu tivesse vazado o documento sigiloso da ABIN. Bom, quando eu postei, já não era mais sigiloso, desde maio. E o Dino sempre usou, quando o modo dos operantes dele, a polícia. Quando ele era governador no Maranhão, ele usava a polícia civil. Agora, como ministro, ele tem usado a polícia federal. Tanto é que o ato falho dele, numa última entrevista... Isso aí é que muitas pessoas estão questionando, que ele está usando a polícia, que a polícia virou polícia do Lula. Que a polícia vai fazer a vontade do Lula, foi o que ele falou. Então, aqui o Marcos Duval, ele mostra essa outra bomba, né? Que por quê? Porque isso são coisas que já aconteciam lá no estado dele. E agora está acontecendo no Brasil inteiro. Já falei que ele está fazendo campanha. Quantas vezes ele já falou que eu não estou fazendo campanha para a STF? Está sim. Ele está dizendo que não está fazendo, fazendo. Porque todas essas coisas que ele faz para ajudar o Lula é uma campanha. Ele fala no ouvido aí de um outro político. Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a polícia. E, de fato, no dia do meu aniversário, 15 de junho, ele faz o mandado de busca e apreensão embasado numa fake news. Entrou no gabinete de um senador, na casa de um senador da república, por conta de uma fake news que ele dizia que tinha vazado o documento da BIM, que não estava... Ué, falando de fake news, né? O Dias Toffoli tomou a decisão para anular a Lava Jato, por completo, quase, por um fake news. Ele recebeu informações mentirosas e, ele seguindo essas informações, cometeu um tremendo erro. Vamos lá. Mais em sigilo. Então, são erros graves de um poder para o outro. Imagina eu determinando um relator para invadir o gabinete do Alexandre de Moraes, para futucar, para ver se eu encontro algum documento, para embasar, então, a minha invasão ao outro poder. Então, nós temos que ter muito cuidado e, ao invés do Congresso ficar aqui, dentro dessa comissão, um batendo no outro, se definhando, brigando, ofendendo, nós temos que estar preservando o nosso Congresso contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, que pegou o STF como refém. Não é nem o STF que está comungando com isso tudo que está acontecendo. O Alexandre de Moraes, simplesmente, também pegou o STF como refém e está usando para, então, invadir e não cumprir o que está na Constituição. Como nós é que fazemos a lei, eles protegem a lei e o Executivo executa a lei, nós temos que cobrar disso e parar de ficar aqui nessa comissão. Para concluir, senhoras e senhores. Então, para finalizar, eu só queria dizer isso aí. Foi uma oportunidade que o governo atual encontrou, que os extremistas, quando perdeu a eleição, encontrou e tudo se juntou no fato do dia 8. Então, desde janeiro, vocês são testemunhas para concluir, senhoras e senhores. Cara, isso é muito forte, tá, pessoal? Isso é muito forte. O Marcos Duval, com todos os seus defeitos, com todas as suas mentiras, quando ele vai no caminho certo, a gente tem que apoiar. Então, isso aqui é uma questão pragmática. Nós temos que ter maturidade política. O cara é mentiroso, não confia em nada que ele fala. Ah, que eu tenho provas aqui. Não confia em nada. Mas quando ele fala e começa a mostrar as coisas, nós temos que apoiar, nós temos que ser pragmáticos, entender que a briga é uma briga muito forte. Eu acredito numa virada, eu acredito que nós iremos vencer. Eu acredito que o Brasil vai virar esse jogo. E por isso que a gente tem que ficar focando e ver quando, mesmo aquele cara que erra muito, quando ele está fazendo o certo, a gente apoia. Sempre falei isso para vocês do Marcos Duval. O Marcos Duval é um mentiroso, o Marcos Duval não é uma pessoa confiável, mas se ele estiver fazendo o certo, terá o nosso apoio do nosso canal. Até ele começar a fazer as cagadas dele de novo, a gente para de falar dele, né? Então é isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso, 22 minutos, com você todos os dias às 6 da manhã. Daqui a pouquinho, mais tarde, a gente volta para fazer outro vídeo para você. Tchau, tchau, galera. Um abraço.